I'm happy with you, I feel you E este vídeo é um oferecimento das lojas PSN Game Mania, jogos de Playstation 3 e mídia digital muito mais barato Porque vocês sabem que o jogo de Playstation 3 é caro pra caramba, pensou em comprar Playstation 3? Dá uma passadinha nas lojas PSN Game Mania e é nóis Vamos que vamos galerinha do Youtube, beleza? Aqui em Fala Mais Uma Vez Aldar, trazendo mais um vídeo pra vocês e sejam todos muito mais muito bem-vindos ao meu canal, galera Como vocês podem ver, eu estou aqui na Real Man, na Humane, na Humana, puta que pariu Aqui no GTA Online, vou mostrar pra vocês aqui esse laboratório a qual faz algumas experiências nucleares e experiências com animais A qual quando a gente joga a campanha acaba tendo uma telinha aí, uma fase a qual você joga aí Então você vai ter que parar nesse duto aí, como vocês podem ver, estava esperando a galera Você vai fazer o mesmo procedimento padrão, vai chamar um serviço, apertar o celular, lista de serviço, vai chamar um serviço, vai entrar no serviço Vai esperar baixar aí a lista certinha, o serviço direitinho E aí consequentemente você vai apertar, confirmar definições, aí vai apertar bola e X no Playstation, B e A no seu Xbox 360 E magicamente você estará dentro do laboratório, galera E esse laboratório é muito louco porque ele é muito grande, muito, 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 muito grande Pra você ter uma ideia, pra você explorar ele, eu explorei um pouco mais da metade dele E o vídeo vai ficar por volta de 5 minutos aí, lembrando que esse vídeo é um poste comentário Como vocês podem ver ali, estamos aqui dentro da Woman Sei lá, se é humano, human, como é que pronuncia aí, tal e pá Então estou aqui, como vocês podem ver, estou esperando a galera entrar Então é porta em cima de porta, tem muitos corredores, tem vários andares É um laboratório onde acontecem algumas pesquisas aí e tal E é muito louco, velho, louco de verdade Então vale muito a pena, desculpa aí, esbarrei a mão no microfone por isso do barulho Então vale muito a pena você estar entrando aqui, mas tem que entrar com a galera Tem que fazer esse bug aqui com a galera de uns 16 caboclo pra poder zoar aqui dentro É muito troll, é muito grande Como vocês podem ver, eu estava tentando quebrar esse vidro, ele não quebra É um vidro à prova de bullets e cotoveladas, logicamente Então, eu vou mostrar pra vocês agora, vou dar um pausinho no vídeo Vou mostrar pra vocês agora a localização, como é que você faz pra chegar até o laboratório da Woman Bom galera, essa aqui é a localização correta onde é que eu estou Certo? Então você vai vir aqui, aqui pra vocês situarem ele ponto do Trevor Um pouquinho mais à direita, totalmente à direita É aqui ó, bem aqui nesse ponto de interesse é onde é que eu estou Então acho que já deu pra vocês se situarem aí, é só chegar lá e vamos lá Vamos voltar pro vídeo então Então galera, aqui tem algumas gaiolas Se você for jogar no modo missão aí, já mandando um spoiler na galera, vai ter alguns macacos, alguns animais aí Nessas gaiolas que servem pra isso mesmo, armazenar as cobaias aí E aí conforme vocês estão vendo, eu estou iluminando aí, mas tipo não tem nada neste momento Porque é uma área que não é usada no online, bem provável Então aqui você vai adentrando nos corredores e mais e mais Vai entrando e você vai vendo que tem muita coisa a ser explorado Você pode ver que o mapa é muito comprido, é muito grande, é muito vasto Então acho que cabe você aí trazer a galera todinha, seus amigos, seus parceiros de Krio aí Pra vocês poderem realmente dar uma explorada nisso aqui bem legal Porque as vezes passa o olho de um, o olho de uma pessoa passa despercebido Mas da outra não vai passar Então vai ser bem legal, bem gratificante aí vocês virem aqui E curtirem este momento aqui dentro da Woman Nesse laboratório aí de experiências Onde eles usam radiação também Pra poder fazer algumas experiências com animais Essa parte aí não dá pra ir Então eu vou descer um pouquinho mais aqui à direita, vou dar uma continuação aqui Então bora lá Então desde já galera, eu vim falar pra vocês se você gostou desse vídeo Não esqueça de deixar o seu like Gostou, mas ainda favorita o vídeo, não era inscrito no canal Gostou do que viu, simplesmente se inscreva Pra estar acompanhando mais e mais vídeos As redes sociais do canal também vão ficar na descrição desse vídeo Facebook, Instagram, Google+, e Twitter Estão aí pra você estar acompanhando aí, pra você não perder nada Se você não gostou, não tem problema, deixa o seu dislike Deixe suas críticas aí pra que eu possa estar melhorando também Se você gostou, não esqueça de deixar o seu feedback maroto Avisando aí que você curtiu Que pra mim trazer mais Porque o feedback é a mola propulsora Onde vocês falam, interagem com a gente E a gente continua fazendo conteúdo Bacana aí pra vocês Ou então se não tiver bacana, vocês falam Pra que a gente possa mudar de verdade Então também eu vim falar pra você Meu muito obrigado Estamos chegando a 10 mil inscritos Eu não achava que eu chegaria Tão rápido, porque o canal demorou 13 meses Pra chegar a 4 mil inscritos Em mais dois meses eu já ganhei praticamente 7 mil Meu muito obrigado a todos vocês De verdade Vocês são foda pra caralho Vem agradecer a todos vocês Que meu muito obrigado a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Um forte abraço Um beijo nas suas bundas gostosas e gordas E foi E foi